Marcelo Cabo valoriza o elenco que tem em mãos após a vitória contra o Cruzeiro de Arapiraca. Marcinho regularizado e pode estrear no Clássico. Isso e muito mais no vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vai repercutir um pouco dessa fala do Marcelo Cabo, ele valorizou o elenco que ele tem em mãos. Ele falou até da dor de cabeça nesse quesito do camisa 10, ele falou que ele tem 4 e citou os 4. Deu moral para o elenco, a gente vai ver um pouco disso aqui. Vamos ver também que o Marcinho foi regularizado no vídeo, a gente vai abrir também tudo aqui e falar um pouco sobre o que eu espero para domingo, se ele vai jogar, se ele não vai. E o jogo de domingo pode decidir aí quem será o líder, né? O jogo de domingo tende, assim esperamos, que decida muita coisa. Então, como todo clássico, tem a sua grandeza, tá certo? Mas a gente começa a não se esquecer, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. Tá ansioso para o clássico? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Então, vamos embora para o vídeo não ficar muito longo. Meu povo aqui, a venda dos ingressos, né? Antes da gente começar. Aqui no Instagram, Papo de Azulino, inclusive siga se você ainda não for seguidor. Estou sempre colocando notícias lá, batendo um papo com vocês. Arquibancada baixa, R$ 20,00. Arquibancada alta, R$ 40,00. E cadeira, R$ 100,00 para o clássico contra o CRB. Então, se você vai para o jogo, infelizmente, esse eu não vou conseguir ir. Mas, se você vai para o jogo, e eu acredito que dê realmente um bom público por ser um clássico, né? Um jogo de apelo maior, eu acredito que vai dar um bom público. Tá aqui os valores. Obviamente, se você não for sócio, né? Se você for sócio, você já tem entrada garantida. Os pontos de venda. Loja do Azulão, Kiosk, Shopping Pátio, Polo Esporte Centro e Futebolcard.com. E aqui, Márcio Barbosa Vieira Júnior, né? O Marcinho tá regularizado, pode estrear. E eu acredito que vai estrear, não sei que aconteça alguma coisa no decorrer da semana ou durante o jogo. Mas eu acredito que ele vai estrear, sim. Assim como o Alisson Farias estreou no jogo passado. Porque o Marcelo Cabo fez questão de citar o nome do Marcinho e do Alisson Farias. Na apresentação, disse que se ele tivesse regularizado até lá, ele teria sido relacionado para o jogo de ontem. Muito provavelmente, eu acho que ele não teria jogado. Porque eu acho que o jogo não permitia. Pela forma que o CSA jogou no segundo tempo, eu acho que o jogo não permitia duas estreias assim. Mas, de qualquer forma, o Marcinho tá regularizado e pode estrear com a camisa do CSA no Clássico. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Marcinho vai dar certo no CSA. E aqui a fala do Marcelo Cabo, tá? Obviamente aqui no Instagram sou o CSA, tá? Eu acredito que todo mundo aqui conhece, mas se não conhecer de qualquer forma, sigam aí no Instagram. Excelente página, tá? O que nos faltou um pouquinho ano passado, as opções pra frente, ataque, esse ano a diretoria se precaveu e já trouxe. Isso me dá muitas opções boas. O Marcelo Cabo, ele deu entrevista, né? Aqui tá só essa aspas, mas ele falou da questão dos camisadéis, né? Ele tem quatro no elenco, ele até cita todos os quatro. E fala que é uma dor de cabeça boa. E é bem verdade, isso eu falei quando o Marcelo Cabo veio, né? Inclusive eu vou deixar aqui na descrição ou aqui em cima nos cards, quando eu falo da vinda do Marcelo Cabo, né? O que esperar do Marcelo Cabo pra além do jogo. E pra além do jogo, a gente espera muito isso dele, né? É um cara que é bom técnico, tá? Isso daí eu acho que não se discute, eu acho que os números dele provam que ele é bom técnico. Mas acima de tudo, isso eu falo questão tática de jogo e tudo mais. Mas acima de tudo, ele tem um algo a mais que é valorizar torcedor, ele valoriza muito o elenco que ele tem. Ele sabe puxar esses caras pra cima. O técnico eu acho que ele tem que ser um pouco coach, às vezes, né? Às vezes não, quase que o tempo todo pra conseguir potencializar os atletas que ele tem em mão. E o Marcelo Cabo tem essa característica. Ele consegue trabalhar bem com o que ele recebe. Quando ele chega pra valorizar esses camisas 10 que ele tem, ele já tá fazendo isso. E aqui eu acho que ele não falou nenhuma mentira não, tá? Eu acho que como material humano, ele tem opções muito melhores se comparado com o ano passado. Eu não consigo ver o time do ano passado que o Marcelo Cabo pegou melhor do que esse. Vamos colocar na balança, o Marcelo Cabo teve de reforço o Raiva Negas. Esse ano ele tem o Marquinhos, que mesmo perdendo os gols que perdeu ontem, ele já cravou o dele, deu uma assistência. Eu acho que ele tá em constante evolução. Eu acho que a cada jogo ele vai se soltando mais. Ele tem o Esquilo, que entrou bem. Ele tem o Ayrson Farias. Ele tem o Romulo, que ontem fez uma partida um pouco abaixo, mas eu acho que ainda pode render. Inclusive, eu acho que ele pode jogar até de 9. Enfim, aí vai das escolhas do Marcelo Cabo. Eu acho que aqui ele tem mais opções. Ano passado ele tinha o Talhar e o Dalberson. O resto, e óbvio, tem coisas a melhorar? Tem. Eu acho que o CSA, as laterais, é um ponto que me preocupa realmente. O sistema defensivo tem ali os seus problemas. Ainda não passou aquela confiança pra todo mundo. Mas a tendência é que esses jogadores, ou pelo menos a torcida, é que esses jogadores melhorem. Mas é algo que precisa de uma atenção maior. O amigo já colocou aqui dois laterais, zagueiro, um volante, um camisador. Eu acho que não precisa disso tudo. Mas, obviamente, isso daí é a opinião, né? A opinião dele tem que ser respeitada. Mas eu acho que as laterais têm que ser vistas. Eu traria mais um zagueiro pra disputar essa posição aí com o Jean-Pierre. Mas eu acho que um volante, talvez um primeiro volante ali pra fazer sombra ao Marlon. Mas o Pedro Favela, eu acho que ele consegue fazer essa função. Mas o pessoal quer aquele primeiro volantão, o cão de guarda, né? Aí vai de gosto, realmente. Mas eu acho que as preocupações maiores, eu acho que tem que ser as laterais. Pelo menos nesse primeiro momento. Agora vamos pra Telagrinha que a gente conversa um pouco melhor. Então é isso, meu povo. Houve um vídeo um pouco mais curtinho, tá? Eu não consegui trazer aqui pra vocês os melhores momentos pra gente reagir. Por questão logística mesmo. Não consegui gravar. Era pra eu ter gravado ontem de madrugada. Mas eu ainda fui assistir o jogo do CRB. Porque eu tô fazendo isso também, né? Eu tô acompanhando o que eu posso. Pra conseguir trazer pra vocês um bom pré-jogo. Pra gente conseguir discutir um pouco melhor algumas coisas, né? Entendendo também os adversários do CSA. Então eu parei pra assistir o jogo do CRB. Depois que acabou o jogo do CSA contra o Cruzeiro. E não tive tempo hábil de gravar um react com calma. React eu não gosto de fazer apressado, tá? Eu gosto de voltar lance, né? Analisar tudo. Então pra não trazer um negócio mal feito. Eu preferi não trazer, né? Fazer isso a partir do clássico com mais calma. E aqui trazer as notícias do CSA. E conversar um pouco mais sobre essa questão. Dessa valorização do Marcelo Cabo ao seu elenco. É uma característica dele. Eu acho que inclusive é uma excelente característica dele. Eu acho que isso pode agregar demais ao Centro Esportivo Alagoano. Sobre o jogo. Tudo que eu tinha pra falar eu acho que eu já falei ontem. Vi coisas interessantes. Eu acho que foi uma vitória a la cabo. Como eu coloquei na thumb do vídeo de ontem. Fez os 2x0. Não sofrer riscos à toa. Fez ali o resultado. E o CSA termina, pelo menos por enquanto, na primeira colocação. O CSA é o líder do Campeonato Alagoano. Com 6 pontos. Empatado com o Clube de Regatas Brasil. E vai pra o clássico. Querendo a vitória. Tendo condições de vencer, tá? Isso a gente vai conversar melhor amanhã. Mas tem condições sim do CSA vencer esse clássico. Eu vou falar tudo pra vocês. No vídeo de amanhã vai ser basicamente um vídeo em duas partes, né? A gente começa falando hoje dessa valorização do Marcelo Cabo ao seu elenco. O CSA já começa a pensar no clássico a partir de hoje. E amanhã vai ser a segunda parte que eu vou falar sobre o porquê que eu acho que o CSA tem totais condições de ganhar. Tranquilo, meu povo. Tamo junto, tá? Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário, tá? Ansioso pra esse clássico? O que é que você espera do Marcinho? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.